Sinto falta do deserto. Sinto falta do mar. De acordar todas as manhãs me perguntando que aventuras maravilhosas um novo dia nos traria. Esses dias vieram e se foram. Talvez sim, ou talvez não. Eu não acredito em mágica. Mas já vi algumas coisas nessa vida. Eu vi coisas que não sei explicar. Percebi que a questão não é no que você acredita. Mas o quanto você acredita? Pedi! Pedi! Quem é esse homem? Eu sou o padrinho dela. Eu sou o padrinho dela. Para trás! Eu sou o padrinho dele. Eu sou o padrinho dela. Su pytorão e esperar. Tchau, tchau!